Graça TV, estamos de volta mais uma vez com o seu programa Jesus é Show Fazendo esta começando no Guarulhos em Chamas Direto da igreja Brasil para Cristo, aqui no Bom Sucesso Guarulhos Estamos aqui com o nosso querido evangelista Charles Que vem lá da Baixada Santista, né? Ali de toda a Baixada E vai falar um pouquinho com você, fala um pouquinho do seu ministério O nosso ministério é o ministério do Rio e o Batista, o nosso ministério do Rio e o Batista E também estamos de anão, esperando a palavra dos corpos Temos o litoral, somos a Assembleia de Deus do Ministério do Cidadão Trabalho pra igreja, pra dar um abração E o pastor geral, o profeta maior, que Deus abençoe Estamos aí pregando o evangelho de Cristo Que Jesus tem curado, que Jesus tem batizado pelo Espírito Santo E o monte de nós temos passado, Jesus tem feito uma obra muito linda Que a gente tem feito uma obra muito linda Na face da terra E a característica do nosso ministério é a política O ministério de unção, o ministério de poder É graça e conhecimento E Deus tem nos honrado muito este ano E eu acredito que este ano É um ano que Deus sela, que Deus fecha com vitória Com a aliança da promessa E você vai nos conhecer Você pode acessar o YouTube Você pode acessar vários meios de comunicação Você vai encontrar o evangelista Charles César Crependo a palavra de Deus Eu vejo o Jesus abrindo as portas E quando Deus agiu nessas passagens evangelísticas aqui na Márcia Eu vejo o Jesus abrindo as portas E o povo de Deus recebeu a face da matéria Como que você lembra o camarada de novo O barulho de chão 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 Essa é a nossa visão Não é uma visão só de tudo É uma visão 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 de ganhar almas De renovar De trazer para as pessoas O reino de Deus O reino de Deus é poder É graça É unção É uma vida vitória E vitória em Cristo E atrair as pessoas que estão na porta O nosso objetivo É o que está em Muitas Campeões Sim, Jesus nos chamou para sempre E está aqui nos darmos E essa é a nossa visão É este o nosso trabalho Que você está nos vendo aí pela primeira vez Eu creio que este ano Jesus vai nos tirar Deixando limados Que você está nos enchendo aí na televisão E vai colocar o nosso nome Em lugares que você nunca imaginou Para glorificar o Senhor Jesus Isso já comprou já É isso aí Você, nossos amigos internautas aí Você, os telespectadores Que estão assistindo A Graça TV Pela Smart TV Também pela Google TV Pela TV Tuba de Portugal Também pela TV Internacional Dos Estados Unidos Todos aí sintonizados E também a nossa mais nova filiada Que é a TV Record Do Mato Grão, Sul do Sul Que está juntamente com a gente aí Eu agradeço Eu agradeço Ao nosso querido evangelista Charles Agradeço a todos vocês Que estão sintonizados E continue sintonizados Sintonizados na GraçaTV.com Impactando a sua vida Até mais Tchau, tchau! Tchau!